Fala pessoal, bom, eu acho que eu devo algumas explicações a você que gosta dos meus vídeos, que gosta do meu canal, vou apenas fazer uma breve explicação antes de entrar no começo do tema, na verdade não existe nada de muito complicado, a verdade é que eu me mudei, eu acabei me casando, vim morar sozinho com a minha mulher e os últimos dias aí, as últimas semanas tem sido uma loucura, resolvendo o processo de casa, processo de compra, móveis, etc, então é por isso que eu fiquei um bom tempo aí sem fazer vídeo e como vocês podem ver eu estou em um lugar completamente diferente, na verdade vocês não estão vendo nada aqui, mas eu pretendo montar um cenário aqui, eu pretendo fazer uma estrutura diferente, na verdade eu não sei nem se eu vou gravar sentado da maneira como eu estou agora, enfim, é mais ou menos isso, porque eu devo ter ficado um tempo sem fazer vídeo, mas a tendência é que agora eu volte com o gás todo nesse canal, porque eu não parei de acompanhar o nosso país, eu não parei de acompanhar os acontecimentos, as canalices que são feitas contra a direita, o que a esquerda vem fazendo, o que o mundo vem se tornando, parece que as coisas só pioram, só pioram, parece que a gente está ali o tempo todo tirando leite de pedra, eu passei muito tempo estudando nesses últimos tempos também, lendo bastante, enfim, para você que conhece o meu canal, você sabe aí a seriedade que eu tenho, eu pretendo não só manter, como aumentar ainda mais a seriedade aqui desse canal, beleza? Eu conto com a compreensão de vocês, recado dado, vamos ao tema do vídeo. Bom, eu tenho certeza que nessa altura do campeonato você já ficou sabendo dessa história aí do Cid Gomes, o irmão do Cid Gomes, parece que o Cid Gomes é senador, se eu não me engano, ele simplesmente pegou uma retroescavadeira, nada normal, nada bruto, pegou uma retroescavadeira e decidiu partir para cima de uma manifestação de policiais que estavam ali mascarados, apenas um detalhe, e diante desse fato ele acabou levando um tiro aí no peito, ou perto do peito, sei lá, foi mais ou menos aqui assim, chegou a ser mandado para a UTI, e já saiu, parece que já está bem, já está se recuperando, enfim, o Bolsonaro com a facada ficou muito mais ferrado, e o Cid Gomes com um tiro, pô, se recuperou, que é uma beleza, mas isso é assunto para outro vídeo, eu tenho certeza que você já ficou sabendo dessa história, e o tema desse vídeo aqui para mim, o que vale a pena ser comentado, é a maneira como as coisas estão sendo relativizadas, como tudo é um jogo de narrativas, um embate de narrativas, vamos ver quem é que convence mais a população leiga, meu Deus do céu, veja bem, alguém chega para você e fala assim, aquele camarada ali, ele foi baleado porque ele tentou atropelar centenas de pessoas com uma retroescavadeira, em defesa pessoal, alguém foi lá e deu um tiro no cara, para o cara parar, o cara não morreu, o tiro não foi em um lugar fatal, mas ele precisava ser repetido, como é que você para uma retroescavadeira, se não parando o próprio motorista da retroescavadeira, como é que você faz para entrar ali no meio de uma multidão fervorosa, que não coroa uma arma de fogo, parece uma situação completamente normal, uma situação de defesa pessoal, como qualquer outra, como o fato de você estar sendo assaltado no meio da rua, e pegar uma chance de poder usar a sua arma que estava com você e atirar contra o bandido, ou até mesmo pegar a arma do bandido e atirar contra o bandido, é uma situação normal, de legítima defesa, parece algo simples, algo completamente racional, que qualquer pessoa teria esse tipo de raciocínio, mas por que diabos isso não acontece aqui no Brasil hoje em dia? Por que as pessoas sempre dão um jeito de começar a mudar a narrativa, de começar a culpar quem não tem culpa alguma? O cara pega uma retroescavadeira, ameaça passar por cima de todo mundo, quando alguém vai lá em legítima defesa e dá um tiro no cara, estão tentando conjecturar toda uma artimanha de que na verdade o Cid Gomes não é culpado sozinho, já colocaram até o presidente Bolsonaro nessa história, que é o presidente Bolsonaro que empodera as polícias, meu Deus do céu, vejam só que coisa horrível de se fazer, não é mesmo? Empoderar uma entidade que está aqui responsável pela nossa proteção para os analistas, os jornalistas da Globo, não vale a pena você empoderar essas pessoas que arriscam a vida todos os dias para nos proteger, pessoas que ganham salários, podemos dizer salários medíocres sim, podemos dizer. Então, chega um ponto que você não sabe mais como conversar com essas pessoas, você não sabe mais o que ela vai falar, você vê alguma coisa absurda, algo assim completamente fora da realidade, e que coisas que há 20 anos atrás você tem certeza de que seria um pensamento unânime entre todas as pessoas que não são bitoladas, hoje em dia você não vê exatamente isso. Eu lembro de uma vez que eu estava, porra, isso deve ter aí quase 10 anos já, em um dos empregos que eu tive na vida de TI, eu lembro da declaração que o Jean Wyllys deu no Twitter, porque teve um cara lá, um rapaz que era gordo e negro, ele estava reclamando de um projeto aí que teoricamente defendia as minorias, ou seja, que teoricamente defendia os negros. Ele estava lá reclamando no Twitter desse projeto, e daí o Jean Wyllys comentou o seguinte, Nossa, um negro e gordo lutando contra ele mesmo, que coisa horrível, meu Deus do céu. E daí você pensa, porra, se fosse o Bolsonaro falando alguma coisa do tipo, Nossa, um negro e gordo, é certeza, 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 de que todo mundo ia chamá-lo de racista, que iria chamá-lo de gordofóbico, mas o que teve de gente naquela época passando pano para a fala do então deputado Jean Wyllys, não foi brincadeira, pessoas, não, que não é bem assim, que não sei o que. E lá naquela época, sei lá, 2013, 2012, sei lá, era só o começo, era quando as coisas estavam começando ali, ia começar a desandar. E agora em 2020, parece que as coisas não só melhoraram, como pioraram. Eu vou tentar falar mais uma vez em voz alta para ver se você consegue ter a noção que eu estou tendo sobre isso. O cara pegou uma retroescavadeira para atropelar as pessoas que estavam na manifestação e teve jornalista da Globo tentando relativizar o caso, tentando tirar a culpa da única pessoa culpada possível nessa história toda, que é o Cid Gomes. tentaram dividir, já que é tão absurdo você falar que ele não teve culpa, eles vão lá e dividem a culpa. Não, a culpa não é só dele não, é também do presidente Bolsonaro. E você vai ter gente, você vai ver gente dando coro para esse tipo de situação. A que ponto nós chegamos nesse país? Com que tipo de pessoas nós estamos lidando? Estamos lidando com verdadeiros canários ou estamos lidando com pessoas que sofreram lavagem cerebral? Qual que é exatamente o problema do Brasil? São os grandes empresários, as oligarquias, é o socialismo, é o comunismo, é a lavagem cerebral. Qual que é o problema do Brasil, meu Deus do céu? Qual é a frente que nós temos que enfrentar? Qual que é a causa do problema? O que foi feito lá atrás que colocou uma sementinha e criou uma porrada de gente bitolada? Porque não há outro nome para isso. O cara pega uma retroescavadeira e tenta atropelar as pessoas e tem gente tentando relativizar esse caso. Gente que faz isso, tem problema, não tem? Quer dizer, ou sou eu que estou ficando maluco? Por favor, meus amigos, me digam aqui nos comentários se eu estou ficando biruta ou não, por favor. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. De eu ter voltado, ativa, prometo lançar pelo menos três vídeos por semana. A intenção é lançar vídeos todos os dias, comentar sobre a bagaça toda. Vamos ver no que isso aqui vai dar, não é mesmo? Conto com vocês, conto com a colaboração de vocês, o like, se inscrever, compartilhar. Enfim, vocês fiquem com Deus, meus amigos. Eu estou de volta e até mais.